Comitiva do Acre, liderada pelo vice-governador Werlis Rocha, é recebida pelo ministro Taciso Freitas, da Infraestrutura, e pede melhorias na BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Na audiência com o ministro Taciso Freitas, da Infraestrutura, parlamentares, prefeitos, vereadores, procuradores do Acre, e o vice-governador Marjão Rocha solicitaram melhorias na BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A estrada, que foi restaurada recentemente, está em precárias condições, apresentando buracos, depressões e inúmeras erosões em suas margens, representando perigo para quem se desloca até a região do Juruá. De acordo com os participantes do encontro, o péssimo estado da rodovia ocasiona alto índice de acidentes. O vice-governador e a deputada Mara Rocha chamaram a atenção para outro ponto crítico, que é a cabeceira da ponte de Tarawacá, onde a erosão comprometeu mais da metade da pista que dá acesso a ela no sentido Rio Branco-Tarawacá. Com a BR-364, uma estrada que precisa passar por reparos, que está bastante deteriorada, e a preocupação nossa é que essa estrada, com o tempo, ela fique interditada. Aí o ministro garantiu que eles vão iniciar agora um projeto para um investimento mais pesado para uma reestruturação dessa BR, dessa rodovia. Então, a dificuldade é o orçamento, mas nós vamos contar com o apoio de toda a bancada para garantir o recurso para que essa recuperação da rodovia BR-364 possa acontecer. A gente quer falar para a população do nosso estado, a população do Juruá, que estava tão ansiosa por melhorias, preocupada com o isolamento da região. Então, nós viemos aqui conversar com o ministro, mostrar a situação. Ele já tem conhecimento da situação, não é isso? Se mostrou muito solícito em atender as reivindicações. O ministro Tarsísio Freitas diz que já tem conhecimento da situação da BR-364 e que já está em andamento um projeto para solucionar de vez as cabeceiras da ponte. Bom, primeiro, a cabeceira da ponte é lá, o que a gente está desenvolvendo o projeto de engenharia. Nós vamos fazer uma expansão para fugir da questão de acomodação do leito do rio. Então, esse projeto deve ficar pronto no segundo semestre. Assim que a gente vai com o projeto de engenharia, a gente vai contratar essa extensão da ponte. Alguma coisa parecida com o que a gente fez na chegada da ponte do Algonã. Então, acho que isso vai manter a estrutura da ponte íntegra. Então, naquela mesma ponte, a gente faz uma extensão que protege a cabeceira com essa obra cujo projeto já está em andamento. Com relação à BR-364 de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, a gente sabe que a condição não é ideal. Nós estamos trabalhando agora num projeto de restauração que vai proporcionar uma manutenção mais estrutural, mais pesada. E aí nós vamos trabalhar com a bancada do Acre no segundo semestre para ter o recurso no orçamento do ano que vem para que a gente possa fazer essa restauração e iniciar realmente uma recuperação mais pesada da BR-364, que a gente sabe que é o eixo mais importante no estado do Acre. Os parlamentares, o vice-governador Major Rocha e os prefeitos de Acrelandia e Heptaciolândia se reuniram também com a presidência nacional do INCRA. Eles trataram sobre regularização fundiária, a ocupação do projeto de assentamento de Acrelandia e o programa de crédito de habitação rural.